Primeiramente vamos precisar de duas latas. Uma lata de 350ml e outra lata, se eu não me engano, ela tem 400ml ou 500ml, certo? Ela é uma lata mais comprida, mas é um pouco mais fina. O que vamos fazer? Vamos pegar essa lata que é maior. Por aqui no meio da outra, certo? E circular. Agora vamos cortar aqui. Depois de cortar de um lado, vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Nossa lata deverá ficar assim. Agora vamos pegar a nossa lata cortada, que é a menor, e pôr no meio da outra e circular. Depois de contornado, vamos retirar essa parte. A lata maior deverá ficar assim. O outro lado deve ficar normalmente. Agora vamos pegar a lata maior, que tem somente um furo, e vamos introduzir ela dentro da menor. Com essa parte para baixo. Deverá ficar assim. Agora vamos precisar de uma tampa grande. Essa aqui é uma tampa de um pote de conserva, certo? Uma tampa de plástico. Vamos pôr ela na mesa. E bem no meio, vamos pôr a garrafa mais fina em cima. Ó, assim. E vamos circular. E vamos contornar a garrafa com a caneta. Depois de contornado, vamos recortar essa parte. Agora vamos pegar o cooler. E vamos precisar de uma caneta, certo? A caneta não precisa estar funcionando, porque só vamos utilizar o tubinho dela. Vamos pôr a caneta do lado do cooler. Medir um centímetro acima do cooler. E cortar. Vamos cortar dois pedacinhos. Aqui já tenho cortado. Ó, você pode observar. Certo? E vamos precisar de dois parafusos. Esse parafuso deve ser maior que o tubinho cortado. Vamos pegar a nossa tampa. Virar ela. Pôr o cooler bem centralizado. Agora vamos pegar uma caneta e marcar. Marcar aqui. E marcar aqui. Vamos fazer um furo nessa marcação. Depois de os dois pequenos furos serem feitos, vamos fazer o seguinte. Pegar o parafuso, passar por dentro do buraco do cooler. E do outro lado também. Depois de passar do parafuso, vamos pegar o tubinho, passar aqui dentro. E do outro lado também. Agora vamos pôr ele em cima dos dois furos que a gente fez. E vamos coxar. Nosso cooler com a tampa deve ficar assim. Na parte de baixo da lata, da lata menor. Aqui, vamos fazer um triângulo. Aí vamos rodar. Deste lado aqui também. Aí vamos pegar o estilete e recortar dos dois lados. Aqui bem pertinho para você observar como é que ficou a nossa lata. Deste lado, na lata maior, que é a mais fina, vamos recortar essa parte. Essa parte que foi retirada daqui de cima, vamos pôr a latinha de volta, no lugar que ela é. Passar cola quente na lata menor. E pôr aqui em cima. Pegar a nossa tampa, pôr ela dentro do buraco e fixar toda ela com cola quente. Prontinho. Terminei de... Passar cola quente aqui em todos os rons. E tá bem, bem preso. Este vídeo terá uma parte 2. Nesta parte 2, eu vou pintar ele. Vou colocar aqui um interruptorzinho. E também um LED para mostrar quando ele está funcionando. E fazer algumas adaptações finais. Correto? Aí você me pergunta. Ah, Fabrício, por que você já não fez agora? Porque eu estou sem material aqui. Para fazer isso. Conectar o fio preto do cooler no negativo da fonte ou da bateria. O fio vermelho do cooler no negativo da fonte ou da bateria. Conectado. O pedaço da latinha que a gente tirou do meio da lata. Dobrei aqui no meio. Aí eu coloco aqui dentro do triângulo. E despejo o álcool aqui em cima. Bom, você pode observar que começou a... Caralho. Galerinha, colocando o álcool vai ficar muito perigoso. Eu achei outra maneira de a gente fazer mais simples e mais eficiente. Certo? Vamos pegar a água. Colocar aqui dentro. Coloquei a água até mais ou menos aqui. Aí vamos pegar um pedacinho de vela. Cortar. E colocar aqui atrás. Certo? E vamos acender. Bom, vamos esperar uns 5 segundos para esquentar a lata. Bom, o que vai acontecer aqui? A lata vai começar a esquentar. E olha que o calor chegar mais ou menos aqui, ó. Vai ter a água. E a água vai esquentar e um pouco vai começar a evaporar. Aí começa a evaporar, ela vai subir até aqui em cima. Não vai ter para onde escapar e vai escorrer de volta. Certo? Vai escorrer de volta para cá. Aí agora é só a gente ligar o couro. Vou ligar o couro. Vou mostrar aqui na frente. Saiu um vento bem quente. Bem quente mesmo. Parei o couro. Vou deixar esquentar mais um pouco. Saiu um vento bem quente. Aí o couro está pegando o ar que está aqui dentro. Todo esse ar quente. E jogando aqui para frente. Eu posso aumentar a velocidade dele aqui também, ó. Se o seu que você fazer estiver esquentando um pouco, você pode pôr duas velas, certo? Duas, três, quatro. Aí vai de cada um. Vê se eu consigo mostrar lá dentro. Se você gostou do vídeo, deixe o seu gostei. Dúvidas, sugestões de vídeo, deixe um comentário aqui embaixo. Se esse é o primeiro vídeo do canal que você está assistindo, inscreva-se para estar por dentro de todas as novidades. Valeu, pessoal. Deixe o seu gostei, hein. Só lembrando vocês, aqui na descrição do vídeo, vou deixar a página do Facebook para vocês curtirem. no vídeo. Obrigado.